Mais notícia bomba no INSS, lá vem mudança no INSS 2023, mudança necessária, eu peço que vocês já compartilhem agora pra que as pessoas saibam, surpresa total no INSS, beneficiários até se assustam, mas é muito necessário. Senhor todos, muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando. O YouTube não está entregando meus vídeos, então pra poder ajudar eu conto com a sua colaboração. Já compartilha esse vídeo lá no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp pra ajudar outras pessoas, deixa aquele like da confiança pra eu saber se vocês recebem os vídeos aqui do canal e peço que vocês me acompanhem nesse vídeo que é importantíssimo. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito, aproveita essa oportunidade, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações pra você ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo pra não ser prejudicado. No final do vídeo tem dica aqui importantíssima, hein? Olha, membros do Ministério da Previdência estão se movimentando pra começar a investigar aí possíveis vazamentos de dados de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS. Exatamente, nós deveríamos valorizar mais as nossas informações, sempre alerta as pessoas em relação a isso aqui no canal e agora parece que vai haver uma investigação. Bom, existe uma suspeita de que o INSS estaria vazando, de alguma forma, as informações pessoais dos cidadãos que recebem aposentadorias e pensões. A suspeita não é nova e vem ganhando má força nos últimos meses diante de relatos de aposentados e pensionistas, inclusive pessoas que deixam comentários aqui no canal. Então peço que vocês já comentem também, participem, esse fomento, esse número de comentários chega até nossos representantes, até nossos políticos e é por isso que existem essas mudanças devido às movimentações que nós temos hoje nas redes sociais, é de grande importância. Os tempos são outros, então quando você reclama aqui, sim, isso pode chegar aos ouvidos dos nossos governantes através das reclamações nas redes sociais. Então essas pessoas alegam que estão sendo assediadas, estão sendo procuradas por instituições financeiras assim que elas começam a receber aposentadoria. São várias ligações e tentativas de contatos durante todo o dia para a contratação de serviços. Os membros do Ministério Público Federal avaliam que a única explicação para que as instituições financeiras consigam tão rapidamente as informações, os dados dos aposentados, é um possível vazamento por parte do INSS. Uma investigação poderia comprovar se esse problema realmente existe e se ele estaria sendo provocado propositalmente pelo INSS. O problema do vazamento dos dados pode, aliás, ir além dessa procura, desse assédio aos segurados, seguradas. Analistas acreditam que se o INSS está vazando informações dos aposentados e pensionistas para instituições financeiras, nada impede que essas informações também cheguem na mão de golpistas que poderiam fazer com que o segurado tivesse ainda mais problemas. Quero trazer para vocês aqui situações complicadas, exatamente isso. O segurado pode ter vários problemas, existem golpes que estão acontecendo recentemente com informações que são vazadas, criminosos conseguem acessar o sistema do INSS e desbloquear contra-cheque e permitir golpes. Os grupos de mensagens de aplicativo reúnem bancos de dados de aposentados, nos quais é possível consultar documentos, empréstimos contraídos, margem disponível. O Ministério da Previdência Social vai acionar a Polícia Federal para essa investigação. É um esquema de fraude criminoso. Saiu esse alerta essa semana. Criminosos conseguem acessar o sistema do INSS e desbloquear contra-cheques de aposentados e pensionistas. Grupos de mensagem reúnem bancos de dados, nos quais é possível consultar documentos, empréstimos dos aposentados. Os golpistas estão fazendo até empréstimos com parcelas baixas para não serem descobertos. em um anúncio oferecido, um kit completo na internet para realização de golpe, com identificação até selfie da pessoa, mostra no documento. O Ministério da Previdência Social acionou a Polícia Federal para investigar, mas isso aqui é outro assunto, depois eu volto a falar com vocês. A questão é que um dos pontos que mais causa dor de cabeça nos aposentados e pensionistas é em relação ao consignado, que teve o problema de ser bloqueado agora recentemente. O governo está buscando solução. Nos últimos anos, vem crescendo o número de declarações relacionadas ao crédito. Há relatos de idosos que afirmam que não chegaram a pedir nenhum tipo de dinheiro no sistema, mas mesmo assim recebem as aposentadorias e pensões com descontos. O que diz a lei a respeito disso? O Brasil possui uma lei específica sobre esse assunto. Trata-se da Lei Geral de Proteção de Dados. A regra afirma basicamente que as informações disponíveis em bancos de dados devem ser protegidas e só podem ser usadas para propósitos dentro da lei, são propósitos lícitos, específicos e informados ao titular. Ou seja, somente se a pessoa autorizar, essas informações podem ser repassadas. Então, conforme diz a lei, é possível afirmar que o INSS não pode vazar dados dos seus segurados para instituições financeiras ou qualquer outro grupo. Caso o cidadão considere que foi vítima do INSS, pode entrar na justiça contra o Instituto. Olha, como eu disse para vocês, recentemente o INSS foi condenado, porque você pode entrar na justiça. Então, para quem está acompanhando o vídeo, como eu disse para vocês lá no início do vídeo, que eu ia trazer informações importantes, dicas. Olha, recentemente o INSS foi condenado a pagar a indenização em dinheiro a uma segurada no valor de R$2.500,00 pela divulgação das suas informações por instituições financeiras sem nenhum tipo de autorização prévia. Não existe dificuldade em definir o que o INSS é o primeiro controlador dos dados da pensão por morte por parte da autora. É o que diz a decisão da justiça. As abordagens sofridas pela autora em muitos superam a normalidade. Então, vamos lá. É possível você que recebe ligações oferecendo crédito, se for muito importunado, receber indenização por isso. Como eu disse para vocês no início do vídeo, a notícia bomba aqui no INSS, lá vem mudança no INSS 2023. O novo governo federal ainda não deu detalhes sobre uma possível investigação para apurar sobre possíveis vazamentos das informações dos aposentados e pensionistas do INSS. Seja como for, o Ministério da Previdência vem trabalhando em outras frentes para aplicar uma série de mudanças. Nós tivemos no finalzinho de março, perdão, no finalzinho de março, no dia 13 de março, antes da primeira quinzena terminada de março, por exemplo, o que nós tivemos? O Conselho de Previdência Social tentou interferir diminuindo a taxa de juros de 2,14 para 1,70 e isso deu um problema enorme, fazendo com que instituições financeiras, inclusive do governo, bloqueassem os empréstimos consignados. Isso está sendo resolvido, vai ser muito complicado, mas o governo vai ter que voltar atrás. Eles baixaram a taxa de consignado de 1,70 para 2,14, para 1,70 e vão ter que voltar atrás na taxa de 2,14. Com essa medida, o governo esperava reduzir ao menos uma parte das fraudes que são realizadas com o consignado para assegurar os INSS. Contudo, há uma avaliação interna que será necessária para fazer mais uma tentativa de impedir esses vazamentos de dados. Então vai vir novidade em relação às suas informações do INSS que estão sendo vazadas e utilizadas por criminosos para conseguir dinheiro. Sobre o empréstimo consignado, nós temos a informação de que haverão reuniões agora na terça-feira, no dia 21 de março de 2023, para resolver essa situação, mas está previsto que o governo volte aos 2,14, que era antes o teto dos juros. Só que existem instituições financeiras que estão fazendo, sim, exatamente, mesmo a grande maioria tendo bloqueado o desconto em folha de pagamento, o consignado, existem pelo menos quatro instituições financeiras que estão fazendo, depois da segunda quinzena de março, quando está tudo parado, estão fazendo, sim, o consignado do INSS. Tem vídeos aqui no canal falando sobre isso. Então, contudo, haverá uma mudança em relação à segurança, para você que é aposentado pensionista, para evitar essa questão de vazamento dos dados, essas mudanças que foram realizadas em relação ao valor da taxa de juros. era para tentar melhorar essa situação de fraude, mas deu o maior problema aí. Então, eles vão ter que rever essa mudança. Então, vamos aguardar aí as mudanças, para eu poder trazer para vocês em primeira mão essa situação. Em relação aos relatos que nós tivemos aí, de pessoas que estão sofrendo com criminosos, as quadrilhas especializadas em golpe conseguem criar uma senha no aplicativo meu INSS. Para isso, basta oferecer CPF, o serviço é ilegal, quem faz isso sem a sua autorização, só o CPF por reset, para desbloquear, aí eles repassam, eles roubam as suas informações, enfim, é complicada essa situação que está acontecendo, aí nós esperamos que haja uma solução em breve, mas mudanças virão, porque são necessárias, para terminar, acabar de vez com o vazamento de informações de aposentados e pensionistas, informações que são sigilosas e protegidas pela lei, mas que estão sendo vazadas. Vai ter uma investigação agora, para ver se é o INSS que está vazando essas informações. Cuidado, então, fica o aviso, se tiver desconto no seu pagamento aí, que você não autorizou, já corre para saber de onde foi, e tomar as medidas cabíveis. É golpe. Daqui a pouco eu volto com mais informações, que Deus abençoe a todos, meu, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, tem novidades chegando aqui para vocês, não é inscrito, não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos, é de graça, vocês não vão pagar absolutamente nada para se manter informados todos os dias. Fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho